Música Olá minha gente, meu nome é Alisson Wallace Hoje a gente vai falar sobre as curiosidades sobre o Natal Que é uma época muito linda, pelo menos pra mim É muito maravilhosa E por que eu tô usando esse fone? É porque assim, eu descobri que uma celular não tem adaptador, né? Pra colocar aquele que eu usava aqui Então, tem que comprar Mas é outra questão E também vocês estão vendo que não tem nenhum chroma aqui atrás É porque é vídeo de Natal, eu queria fazer algo especial De preferência de perto do meu vídeo de Natal, só que Foi triste, tem que fazer assim mesmo Oi gente, tudo bem com vocês? Todo mundo E aí gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Vocês estão vendo isso aqui? Eu também não entendi, então todo mundo Vamos só assistir o vídeo sem olhar pra isso aqui, por favor Porque até hoje eu não sei o que ia acontecer Salve turma, salve salve quem tá falando aí, é o Roberto Bailu Bicho, já de seu quadro tá fazendo muito calor, né? É, pro Natal era pra pegar mais um clima, né? Que é uma nevinha de vez em quando, assim Mas, pô, que calor é esse, cara? Putz Vamos pro vídeo O Natal é uma época muito importante pra todo o mundo Ele comemora o nascimento de Jesus Cristo Que nasce no dia 25 de dezembro, segundo o calendário, né? Essa época é muito importante pra muitas pessoas Tanto pelo espírito natalino, quanto pela essência cristã E isso é o que faz o Natal muito especial Então aqui eu vou falar sobre algumas curiosidades Os objetos que a gente usa no Natal Por exemplo, a árvore de Natal Representa a vida Representa nada mais dela do que boas novas Ou coisas positivas, vamos dizer assim A estrela, ela representa o brilho natural E a proteção de Deus sobre a Terra Sobre a humanidade, sobre as pessoas Os presentes de Natal representam os três reis magos Quando foi levar os presentes pra Jesus, né? Segundo as estrelas de Belém E, gente, vamos falar sobre a única coisa que brilha Mais que essa pessoa aqui A estrela de Belém Ai, Bi, o que é uma estrela de Belém? Gente, vocês não sabem o que é uma estrela de Belém? A estrela de Belém é aquela estrela ali maravilhosa Que fica no topo da árvore Que é uma coisa bem família Ai, vamos pegar essa criança Que é o nosso filho E vamos deixar que ela coloque a estrela em cima da árvore Sim, vocês sabem, né? Essa estrela de Belém, ela ajudou os três reis A chegarem ao local do nosso meio de Jesus E ela possui uma cauda luminosa de estrela cadente Também possui quatro lados dos pontos cardeais, né? Que fazem os pontos cardeais É verdade Uma curiosidade sobre o Natal É que Papai Noel existiu Ou será que não? É sério, minha gente Ele existiu O nome dele se chamava São Nicolau E a grande história que envolve ele é o seguinte Que ele encontrou três moças Que não tinham dotes para se casar E o pai dela estava ameaçando E o pai dela não expulsar elas de casa Só que São Nicolau, sabendo disso, pegou três bolsas Encheu de dinheiro e jogou na casa dela E daí surgiu, né? O Papai Noel Engraçado é que ninguém faz isso aqui em casa Ninguém joga um dinheiro aqui na minha janela Ninguém joga Se pudesse eu aceitaria Galera Uma curiosidade que eu vim trazer para vocês aqui, né? É a do Papai Noel Veloz Para atingir todos os 842 milhões de paradas O Papai Noel precisaria acelerar o trenó Em 20,5 bilhões de metros por segundo em cada parada A força dessa aceleração reduziria o Papai Noel a geleia, tá ligado? Falando nisso, galera Não seria difícil faltar papel com tanta demanda Somente nos Estados Unidos A cada ano, mais de 3 bilhões de cartões de Natal são enviados Então, tipo, a galera tá assim, ó Pou, pou Toma cartão de Natal, te amo Aí, salve, cartão de Natal E, gente, lá na Câncer existe uma tradição muito nobre e inusitada Que as pessoas saem da sua casinha, do seu conforto Para ir na casa do seu inimigo fazer as pazes Gente, que é isso? Se for aqui no Brasil Se a pessoa for se retirar da sua humilde residência Para ir na casa do inimigo É para jogar pedra Porque, que é isso, gente? Não me aguentou nesse ano Relaxa, que ano que vem ainda tem mais fazer Que é isso, gente? Eu, hein? Que país é esse? Curitivares, né, gente? Curitivares, né? Trazendo essas coisas Fazer o quê? Fazer o quê? Tudo vai Tá certíssimo Façam amizade com os inimigos de vocês Porque quando você der um abraço neles Eles PIM Ficarem a faca Gente, que é isso? É Natal Que é o nome de Natal De um gomel De um gomel De um gomel E a outra curiosidade Sobre o Natal É que durante a Primeira Guerra Mundial Em 1914 Os soldados Alemães E ingleses Simplesmente Cessaram fogo Para comemorar o Natal Gente Isso foi tão... Eles jogaram até futebol, minha gente Sério Eles comemoraram o Natal Os generais não gostaram muito bem dessa ideia Mas foi seis dias, minha gente Eles pararam uma guerra Para fazer o Natal Tá vendo? Pois nasceu Jesus, o Salvador Então, gente Reza a lenda Que lá na Finlândia Existe o verdadeiro Papai Noel E ele ganha Por ano 700 mil cartinhas Ele recebe 700 mil cartinhas E uma delas é a minha Que eu escrevo assim Querido Papai Noel Queria muito um iPhone 8.8 Não gosto de fazer ameaças Mas botarei chumbinho na ração das suas regras Se você não me der Lembrando que eu sou uma boa menina Então, gente O pessoal lá da Finlândia Gosta tipo De decorar a casa Estilo Natal Bota a piscar piscar pé Dentro do banheiro Monta a árvore de Natal Compra presente Tudo No último domingo Antes do Natal Não vou sei o porquê, gente Diferente da gente Porque a gente faz o que? Da outubro A gente já tá começando Comprar piscar pisca Botando piscar pisca Em outros lugares Eles só colocam No domingo Antes do Natal No último ano É isso Cada um entende Cada um é Um futuro diferente Mas aqui em casa Deu janeiro De 2020 Manhã Do casal Ela nem tirou Ela Do Natal Do ano passado Ela deixou Ela quis deixar E tá aqui até hoje E não vai sair não, gente Não vai sair Meu Deus Então é isso, gente Meu Instagram vai estar aqui E feliz ano novo Feliz Natal Pra vocês Espero que ano que vem Eu apareça também por aqui Ai, gente Isso não aconteceu Tanta coisa Muita de coisa Mas eu espero Que ano que vem Seja um ano De paz De energias boas De tudo de bom Pra mim Pra vocês Todo mundo E querido Papai Noel A minha cartinha Liberdade, tá E é só isso, minha gente Muito obrigada Por assistir mais um vídeo É sério Esse foi um vídeo Um pouco mais rápido Pra fazer Mas só pra falar Algumas curiosidades Sobre o Natal Que essa época é incrível Minha gente Eu amo o Natal Não sei pra vocês Mas pra mim É muito especial E eu amo dar prazer de Natal Então curtam Então curtam, comentem E compartilhem Minha gente Sério Dê sua opinião Eu vou colocar os links Que eu acessei Pra dar esse conteúdo Pra vocês Então muito obrigado E Feliz Natal E eu amo o 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 Natal